Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal VDC E hoje eu já começo o vídeo com essa live maravilhosa aqui Que estamos fazendo do aplicativo Live Me Se você ainda não me segue no Live Me Eu tô nesse instante fazendo a live Manda um salve aí pro VDC galera, na live, manda um salve aí Salve aí, ó, Franciele, Marcelo Becker Portal da Alegria, salve, salve VDC Aí, todo mundo que tá curtindo a minha live aqui no Live Me Tá aparecendo no VDC Salve Portal, salve Franciele, salve Marcelo Becker Todo mundo aí tá aparecendo no VDC Júlia, fala galera do VDC Tá vendo, mano? Todo mundo tá me seguindo aqui no Live Me Já tem mó galera já me seguindo Eu tô seguindo todo mundo de volta no Live Me Nesse momento eu tô ao vivo, ó Estamos com 80 mil corações nessa live Eu falei aqui pra galera da live Que o objetivo dessa live era chegar em 100 mil corações Já estamos com 80 mil corações Salve, salve, Murilo Murilo, salve pro Murilo Júlia Paixão Melissa Vou começar... Aí, todo vídeo agora do VDC Eu vou mostrar a galera aqui da minha live E vou mandar beijo pra todo mundo que tiver Ó, Mundo da Princess Salve, Mundo da Princess Portal da Alegria de novo Mandando coração Ó, moleque, estamos chegando a 90 mil, hein Estamos com 80.8k De corações nessa live Sou inscrita no canal Júlia Paixão Beijo, Júlia Mona Lisa Dutra E pra vocês que não conhecem o meu canal VDC Curte lá o canal Pesquisa lá Luano Avic no canal E VDC Que vocês vão aparecer, ó Tá todo mundo aparecendo no VDC Vem 90k Estamos com 80k Então tá mandado salve aí Pra todas as pessoas que estão nesse momento Agora nessa live Eu tô aqui já fazendo a live Eu tô há mais de 40 minutos Conversando com a galera aqui E é isso, pessoal Esse chegou Começa mais um vídeo Se você não conhecia o canal Já se inscreve no canal Deixa o seu like E me segue lá no Liveme, cara Baixa o Liveme Só pesquisar aí no Google Play Ou na Apple Store Liveme L-I-V-E Ponto me Pesquisar Luano VDC E participar das lives aí, ó Melhor canal Luan Valeu, Gustavo Carvalho Um beijo pra você, Gustavo Mona Lisa Beijo É um sonho você falar meu nome Júlia Paixão Então falei Júlia Paixão A Karen também, ó Deixa o like, galera Câmera na minha mão De tanto segurar o coração O quê? Deu câimbra na minha mão De tanto segurar o coração Pode pá Obrigado, gente Obrigado Então é isso, pessoal Deixa eu continuar aqui Conversando com a galera aqui Conversando com vocês Vocês podiam estar aqui comigo Então baixa o Liveme lá E já me segue, valeu? Ó, eu esqueci de falar aqui O nome do Lucas Pires E do Fertonani Então apareçam aí, ó Lucas Pires e Fertonani Aparecendo no vídeo também Que eles reclamaram Que não apareceram Então assista aí Manda um salve aí Que vocês estão aparecendo agora, moleque Lucas Pires Fertonani Geral Tá doendo porque eu caí agora Quando você vai perguntar Tamo junto Tá geral aí, ó Oi, oi, oi Fertonani Aí, apareceu, moleque Demorou Tamo junto Portal Salve, eu apareci Mona Lisa Salve, Marcelo Salve todo mundo Muito maneiro esse aplicativo Gostei muito Vai dar 100 Ainda não Ainda não Ainda não Ainda não Vai, 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 vai 97 Vai, vai 97 Vai, moleque Segura Segura Vai, 98 De novo De novo Vai dar 100 Vai, vai A galera aqui comigo na live Vai dar 100k de corações Vai 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 É agora É agora É agora É agora, hein É agora, hein É agora, hein Agora vai, moleque Agora vai, moleque Agora vai, moleque Vai dar 100k Vai dar 100k Vai dar 100k Segura 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 Vai Calma Agora Vai 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 Vai! Vai dar! Vai dar! Vai! Vai! Save o coração na live, moleque! Pronto! Tô filmando vocês, hein? Tô filmando vocês, hein? Tô filmando vocês! Todo mundo vai aparecer, hein, moleque? Quem falou aqui? Coloca a música do Kevinho... É! Pode ser! Pode ser Rabiola! Pode ser! Pode ser! Pode ser! LDA! Quem tá aparecendo aí, moleque? Vai! Deixa a mensagem aí, galera! Oi, VDC! Vem 200k, galera! Agora eu tô com 192 mil e 800 corações aqui, ó! Como vocês podem ver! E a galera tá aí, ó! Mandando salve! Todo mundo vai aparecer no vídeo! Oi, VDC! Oi, Zumira! Zumira! Melhor de todos! Valeu, Zumira! Beijo! Portal da Alegria! Lucas Pires! Zumira de novo! Salve, Luan! Salve, Portal! Salve todo mundo! Você é única! Você é única! Valeu, gente! Até cada beijo! Agora é o seguinte! Todo mundo aparecendo aí já! Daqui a pouco é virada! Falta 7k pra 200k de corações nessa live! Eu tô adorando interagir com vocês! Tá muito legal! Qual a sua música favorita? Eu vou botar Rabiola agora! VDC! Segue meu Insta de fotos profissionais aí, ó! Todo mundo aí que tá assistindo o VDC, segue lá! Como é que é o Instagram aqui? Deixa eu divulgar o Instagram dele! Deixa eu divulgar o Instagram dele! Cadê? Becker! Becker o quê? Perdi, mano! Cadê o comentário? Perdeu! Meu sonho é aparecer no VDC! Mesmo eu não aparecendo! Valeu, Nina! Tá aparecendo aí! Nina Luanete! Tá sempre comentando aí nos vídeos! Obrigado, todo mundo! Agora vai ser a virada! Faltam menos de 6 mil curtidas pra 200 mil corações! E vamos virar! Ah! Becker Pictures! Então sigam aí no Instagram, gente! Becker Pictures! Luan, não vou nem ir lá comer só pra ver os 200k! Quando bater 200k de corações eu vou finalizar essa live! Vai bater! Vai bater! Vai bater 200k de corações! Vai bater! Vai bater! Vai bater! Vai bater 300k de corações eu vou finalizar! Vai bater! Vai bater! a pena. Olha a zona que está esse escritório. Olha essa zona. O que você acha disso, meu filho? Meu Deus, o que é isso? Nossa senhora, meu irmão. O que é isso, meu irmão? Deixa o like. Nossa, que bicho é esse? Meu Deus, meu Deus. Sai daí, sai daí. O que é isso? O que é isso? Olha isso ali, Kiko. O bicho, filho. Olha. Olha, filho. Olha o Kiko. Querendo pegar o bicho. Meu Deus. O bicho nunca ia sair. Meu Deus do céu. Kiko, você viu isso? Mano, um bicho invadiu o meu escritório. O que é isso? Que bicho é esse, mano? Será que ele saiu, filho? Meu Deus. Tô com medo dele vir na minha cara. Que bicho é esse, mano? Cadê? Será que se eu apaga a luz ele voa de novo? Ai. Tô com medo. Não tô vendo se ele tá aqui. Ai, tô com medo. Kiko, você viu isso, meu filho? Cadê? Eu acho que já saiu. Nossa senhora. Eu vou descer. Vou descer. Nossa. Deixa eu guardar a câmera. Nossa, que bichão. Vocês viram isso, gente? Meu Deus do céu. Hoje é segunda-feira. Que segunda? Tô... Caraca. Que loucura que eu falei, né? Hoje é segunda-feira. Que loucura. Hoje é sábado. Sabadão sertanejo, brother. Ó, que presente legal. Mas não é pra mim, nem pra Paola. É pro netinho da Margarida. Olha aí como é que a Dondoca tá se maquiando, ó. Eu colei a luz de emergência da nossa casa pra ela se maquiar no espelho. Ela falou, amor, por que que você não se maquia no banheiro? Que aqui tem essa luz boa. Aí ela, por que no banheiro eu não posso ficar sentado? Verdade. Aí tá aí se maquiando. Ah, que tá mais confortável. Aí, tu vai ver, quando tu vê esse vídeo, tu vai ver a cena anterior. O que que aconteceu? Na sexta-feira... Sexta? Não, na quinta. Ih, tô sem noção de dia. Na quinta-feira... Entrou uma borboleta... Não era uma borboleta, aquilo era quase um morcego. No escritório. Na hora eu tava filmando. Eu tava vlogando, dentro de uma borboleta giga. Na verdade, sabe aquelas borboletas pretas, mas muito grandes, com moazão, que elas ficam paradas no mesmo lugar os três dias? Você tá dizendo que não é borboleta. É o quê? Mariposa? Mariposa. Então, mas ela é muito grande. Cara, foi muito engraçada a cena. Já passou. O pessoal viu aí. Foi a cena anterior dessa. Mas é que como já faz dois dias essa cena... Aí eu tô contando pra Paola. Paola não sabia disso. Foi muito engraçado. Eu achei de medo. Você só a última a saber das coisas. Aí eu filmando... Aí eu filmando ela assim pra frente... Ela voando... Ela veio voando na direção da câmera aí. Hoje a gente vai pro... Festinha do filho... Ô, filho... Caraca, tô muito idiota hoje. Caraca, neto da Margarida. Neto da Margarida. De dois aninhos. E festa de criança... É bom pra quê? É bom pra comer. Boca foi feita pra comer. Boca foi feita pra comer. Ai, meu Deus. Como a água é boa. Nossa senhora, meu irmão. Nossa senhora, meu irmão. Você já deixou um like no vídeo? Tem que deixar um like, meu irmão. Tem que deixar um like. Senão... Eu vou pegar a minha margarida. Eita! Caraca, amor. Caraca. Gente, essa coisa é mais chata que eu fiz. Ô, meu. Pega a minha margarida. Ai, caraca. Aí, o que eu tava falando? Festa de criança de tipo... Um aninho, dois aninhos, três aninhos. É bom porque é cheio de comida boa. Então eu já tô indo com o pensamento de gordo. Já estou indo com o pensamento de degustar as maravilhas que existem na festa de uma criancinha. Então, corta pra dentro da festa já e vocês vão ver eu comendo uma bela coxinha. Eu sabia! Não. Não é coxinha. Mas eu falei de queijo. Daqui a pouco a coxinha chega. Agora, a gente tá prestes a conhecer o Uji e o Buzz Lightyear. Um, dois, três, um, meu amigo Uji! O Buzz Lightyear também está ali. Me ignora não, velho. Não me ignora. Ele não tá me vendo. Muito legal, muito legal. Salãozão top aqui, mano. Ah, é muito grande, tem até mini montanha-russa ali Depois a gente vai ver como é que é Que legal Que legal Mamãe, papai Julio lá, mamãe, papai Julio lá, dá pra foto Muito perfeita a fantasia Que fantasia não, eles estão de verdade Não acredito, olha o que tem aqui na festa, maluco Aquele brinquedo que você dá o soco, ele mega potência Eu sempre quis dar um soco nessas máquinas E todos os lugares que eu fui eu nunca tive E hoje eu vou poder Quantos pontos será que eu vou fazer? Pera aí Hoje eu vou botar a câmera Pra vocês verem eu dando um soco 617, moleque Eu acho que eu consigo mais do que isso Vamos ver de novo Tomar distância Vamos ver Agora eu acho que vai passar, moleque It's a new record 625 Vamos dar mais um Sem a câmera agora Vamos ver 625 de novo 625 de novo Não passo disso Chega Meu ombro já tá doendo Já cansei de brincar Olha a montanhazinha russa, moleque Aí ó, montanha russa Dá um rolé pela festa Maneiro Olha lá Aí vai lá Vai lá, faz a curva Maneiro Maneiro Vou chamar a Paola Pra gente ir depois Ah, é só uma voltinha Mesmo Cadê? Sumiu Volta Ah lá, chegou Ah, é só uma voltinha rápida Ah não São várias voltas Ah não, já acabou É só isso Tá bem rapidinho Vários flippers Aqui ó Basquetinho Bagulho de futebol Carro Fórmula 1 Guitar Hero Maneiro Gostei desse salão aqui Que espelho bonito Ele me deixa magro Ó Que isso Eu tô magro Que bruxaria é essa Esse espelho me deixa magro Tem um outro aqui Será que esse me deixa gordo? Ah, esse aqui me deixa gordo Que loucura, mano Ah tá Esse espelho te deixa gordo E esse espelho te deixa magro Esse é o espelho do sonho de toda mulher, né? Espelho que deixa a pessoa magra Olha isso, moleque Eu tô magro Agora a realidade Que maneiro Olha o Udi O Udi tá ali Udi Vem cá, Udi Eu quero um autógrafo Vamos ver a Paola Se olhando no espelho que deixa gordo Olha a divindade subindo a escada, ó É, mas ó o espelho lá Que deixa a baleia Vem gordo que você, né? Vá no outro agora Magrinha Ó É o espelho da ilusão Ó, esse aqui é chão de bola A mulherada adora uns Imagina você ter um espelho que te deixa magro em casa Olha lá Olha aí, moleque A realidade é o outro ali que deixa gorda Ó, eu tô correndo Ai, quase caí Aqui, ó Vamos ficar aqui esperando o cinema Gente, não tem barriga Olha a minha tominha de homem, gente Caraca, ela olhou pra câmera assim, ó E a terra tem que se honrar Vamos lá dar um socão no bagulho Porque eu quero ver a tua potência Do socorro Como que funciona? Você tem que escolher mulher ou homem Você é mulher Aí aperta aqui Agora é só dar um socão e a potência vai aparecer Com toda tua força Toma distância Vem correndo e dá um socão Ih, muito fraquinho Quatrocentos e noventa e sete Quanto foi assim, ó É, porque o meu eu botei no homem Eu não sei se tem diferença Doeu? Você deu o soco de lado, cara Você tem que dar do de frente Ô, amor Que isso, cara Treze Vai na tua cara pra fazer a onchada Deixa eu dar, segura aí É que quando eu vi eu não consegui filmar Ai, doeu Doeu? Doeu? Mais gente, quase quebrou o negócio Mais gente, quase quebrou o negócio Mais gente, quebrou o meu record Tinha sido 625 Mais gente, quebrou o vergonha Eu achei que ele ia ter quebrado Devagar Quebrou o brinco? Não, faz isso Passei Nossa, chega Só mais um, só mais um Não, não, não Chega Chega Vai quebrar o negócio Não, não Só mais um, só mais um Não Ah, esse foi mais fraco Eu não peguei legal Tá bom, 600 Tá aceitável Agora é 3 dias com o braço doendo A pessoa nunca faz isso Vai nesse? Vamos no cinema ali? Vai aqui? Ih, mas tem que ter altura mínima Ah, não Ah, tá É altura mínima Vamos na montanha-russa agora Estou com medo Eu vou sozinho na frente? Nossa Só pra isso aí Tá me sufocando Tá me sufocando ainda Pode puxar mais? Esse foguinho tá me sufocando Nossa senhora, meu irmão Nossa, meu irmão Mentira que o brincando parou Calma, calma No meu tempo era diferente Polícia, ladrão, brincadeira da gente Ia dormir sem escovar o dente Coisa de criança desobediente Pique, bandeira, pique, esconde Jogando, taca, bola Ia longe Hoje em dia brincadeira é outra Minha irmã ajudava, minha mãe passa roupa Se não ajudasse, ficava louca Ai meu Deus, que época boa Ia pra escola sozinho de boa Não sofria bullying por coisa à toa Hoje em dia infelizmente A rua tá cheia de delinquentes Tudo levando o céu da gente Se tu não der, te quebra o... Tá cheia de delinquentes